O Sol A minha melanina Só você me faz Sorrir E quando você Vem tudo fica Bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho É o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você Sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você Sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Nossa, mãe Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi Só você me faz Só você me faz sorrir Só você me faz sorrir Quem fica, fica, vai, 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 vai O mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Quem foi vai vai O sol vem aquece a minha alma e mantém a minha calma Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo O sol vem aquece a minha alma e mantém a minha calma Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai o mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi vai vai Toda vez que você sai o mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Amor Hoje eu gostaria de dizer obrigada Porque que eu te amo, você já sabe Obrigada não só por ser o homem que é O meu companheiro, a pessoa com quem sempre posso contar Pra rir, chorar, viajar e ter cachorros O meu obrigada é por você ter entrado na minha vida e nunca mais ter saído Mesmo quando eu disse que eu não queria namorar, muito menos casar Você insistiu e permaneceu ao meu lado E me mostrou que a pessoa certa existe E é aquela que não te faz escolher entre ser livre ou estar junto Mas sim, quem te faz se sentir livre e capaz de realizar todos os seus sonhos por estar com ela Muito obrigada por não desistir de mim A minha definição favorita de amor é Amor é quando duas pessoas não desistem uma da outra E por acreditar nisso, eu te prometo, meu amor Que nunca vou desistir de você Todos os dias vou me lembrar Que você é quem me faz querer ser alguém melhor Quem me faz acordar cedo num domingo pra comer um brunch E me faz querer viver só pra estar mais tempo contigo Eu te amo Agora a gente vai ouvir os votos do Luciano Natália Você é minha melhor amiga Companheira nas mais diversas e diversas situações Minha inspiração E minha energia para lutar pelos nossos sonhos E entre os milhares de motivos pelos quais eu te amo Nenhum deles consegue retratar fielmente a felicidade que sinto Em pensar nesses mais de 11 anos de aventuras conjuntas Sendo assim, prometo Continuar sendo seu mar de calmaria nos momentos de tormenta Fazer você rir todos os dias com as bobeiras que falam Cuidar de você e te dar atenção em todos os momentos E acima de tudo Te amar, te respeitar e nunca trair sua confiança Neste exato momento Até o dia que não estarei mais neste mundo Te amo Tchau Tchau O que é isso? O que é isso? O que é isso?